Fala nadador! Hoje eu tô aqui fora da piscina pra te ensinar como nadar mais rápido treinando fora da piscina fazendo alguns exercícios simples que vão te ajudar a nadar melhor e além de tudo vão te prevenir lesão vão trabalhar sua força, vão melhorar sua explosão, vão melhorar sua percepção corporal e vão te ajudar a ficar mais em cima da água com coisas muito simples tem muita gente que se machuca porque não faz a parte fora da água tem muita gente que tem pouca força porque não faz a parte fora da água tem muita gente que faz a parte fora da água mas tá fazendo tudo errado então eu decidi criar uma série de vídeos que vão estar aqui em cima pra te ajudar a treinar fora da piscina porque treinar natação não é só nadar musculação, core, treino de braço, treino de perna, pliometria, propriocepção, preventivo cara, tem uma infinidade de coisas que a gente precisa trabalhar fora da água pra melhorar a nossa parte dentro da água então com esses vídeos eu vou te ajudar a sair do zero e chegar no mais avançado treinamento treinando fora da água e hoje eu vou começar com o básico, com o simples pra todo mundo aprender que antes do treino a gente pode fazer alguns exercícios pra preparar o corpo pra conseguir nadar melhor eu vou falar hoje de core porque o core ele vai segurar o nosso corpo, distribuir o peso e se ele estiver bem estabilizado, forte e bem trabalhado ele vai te dar mais potência, mais propulsão pros outros membros inferiores e superiores então pra mim, junto com a mobilidade, por exemplo, de ombro, de quadril o core, o fortalecimento de core é a parte mais importante que a gente tem que desenvolver fora da água e como eu não posso fazer o vídeo de 40 minutos explicando como fazer o core e como fazer a mobilidade eu vou fazer primeiro um vídeo de core e depois um vídeo de mobilidade que vai estar aqui em cima porque assim você aprende a fazer um aquecimento antes de cair na água são exercícios simples e se você fizer por 5 minutos todo dia você já vai melhorar muito a sua natação, a sua percepção corporal e além de tudo, melhorar o seu rendimento e proteger o seu corpo então se liga nesse vídeo, porque hoje eu vou te mostrar exercícios simples de core por que fazer e como fazer acredite se quiser, tem muita gente que faz exercício de core errado e não sabe tem muita gente que não sabe ativar o abdômen e eu vou te mostrar hoje como fazer isso se você não me conhece, eu sou Conrado Lino, nadador de alto rendimento, personal swim e hoje você vai sair daqui sabendo contrair o abdômen da maneira correta fazendo a prancha da maneira correta e ativando toda a musculatura do seu core bora pro vídeo vou dividir o vídeo em 5 partes simples pra você me acompanhar como ativar o core, por que ativar o core e 3 níveis de exercício iniciante, médio e avançado e tudo que você vai precisar, colchonete simples tudo o mais simples possível a primeira coisa que eu vou te explicar é por que a gente tem que ativar o core da maneira correta se você ativa o core da maneira errada você perde força você perde estabilidade e você perde potência pra fazer qualquer coisa então eu vou te explicar alguns artifícios que você vai usar pra conseguir ativar o core da maneira correta primeiro deitado no chão e depois quando for nadar quando for correr quando for fazer musculação quando for fazer core quando for fazer lavar louça na sua casa você vai aprender a contrair o core da maneira correta mas Conrado e como que eu faço pra fazer o core da maneira correta? você me perguntou como é que eu faço pra aprender a contrair o core eu vou te ensinar agora respiração básica inspira enchendo a barriga e solta o ar esvaziando a barriga não o peito ó peito parado a barriga subindo na hora que eu solto o ar eu tento fechar a barriga pra dentro eu não vou expandir a barriga eu vou contrair eu vou fechar ela uma dica que faz muito sentido é soltar o ar dando risada tipo gargalhada tipo assim tá vendo que eu fechei a barriga ao invés de eu estufar a barriga que aqui eu não estaria contraindo eu fechei a barriga eu contraí ela pra dentro isso é ativar o core é ativar o abdômen você estabiliza o seu tronco então o primeiro exercício mais simples de todos se você quiser fazer todo dia faz ali 30 segundos 40 segundos 1 minuto antes de entrar na água é muito simples mas vai te ajudar muito a quando estiver nadando ativar o core da maneira correta porque se eu nado com o core relaxado eu tendo a rebolar um pouco mais ou girar muito o tronco agora se eu aprendo a contrair o core e continuar respirando tá contraído ó, tá contraído e eu tô falando vou respirar contraiu ó, vou respirar sem deixar o core ficar mole ó tá vendo que ele tá duro? firme um detalhe barriga de tanquinho não é sinônimo de um core forte então não se preocupe se você tem barriga ou não se você tem tanquinho ou não um core forte muda completamente a sua força corporal uma barriga de tanquinho é só sinônimo de que você tem pouca taxa de gordura claro é importante pra nadar? sim é importante ter menos gordura no corpo e por consequência você vai ter os gominhos mas o gominho não é o foco o foco é você conseguir contrair e deixar a barriga firme toda a parede do tronco firme não é tensa é firme olha a diferença aqui ó eu tô firme mas eu tô respirando é diferente de se eu tiver assim ó aqui eu não consigo respirar eu tô duro não é duro é firme é firme vou te chamar de louco por fazer isso mas funciona eu sei que parece tonto e besta mas quanto mais simples eu deixar pra você melhor você vai aprender mas certeza você vai ter de que tá fazendo certo e a partir disso você ativa o core da maneira correta se você fizer 10 respirações antes de treinar vai levar 2 minutos e você vai mudar muito a sua contração e a sua consciência de como contrair o abdômen ah Conrado eu posso fazer em pé? não a gente tem que tirar a parte do equilíbrio da jogada por isso que a gente faz sempre deitado o core na maioria das vezes a gente vai fazer ele sempre na posição horizontal porque fica mais fácil de entender o corpo olha que sacada legal se a gente tira o equilíbrio da jogada a gente consegue concentrar nosso neurônio só na força e só na posição se eu tiver nessa posição vertical eu já tô contraindo o core pra eu ficar em pé pra eu estabilizar minha coluna mas como muita gente não tem o core bem definido bem forte bem resistente acaba compensando na lombar ou ficando com cifose e ao invés de ficar numa postura legal quando você deita você tira isso da jogada e você consegue ativar toda a sua musculatura de uma maneira mais homogênea e aí você ensina pro seu cérebro ah quando for caminhar caminhar assim não assim tem que ficar sempre retinho no chão a gente tá sempre retinho agora que você aprendeu por que fazer core e como fazer o core como ativar o core a gente vai aprender a fazer as pranchas as pranchas são os exercícios mais simples que a gente tem pra ativar o core ai Conrado eu não consigo ficar 40 segundos na prancha fica 15 eu não tô pedindo pra você fazer um esforço gigante de duas horas de core num dia e ficar uma semana sem vir fazer core eu tô pedindo pra você fazer todo dia core um pouquinho não precisa ficar 40 segundos 50 segundos se você consegue fazer 15 faz duas séries de 15 uma série de 15 de cada um não tem problema o negócio é fazer todo dia quando você tá no nível iniciante o negócio é aprender a fazer então é aprender a contrair o core sem ficar com a bunda empinada sem ficar com a barriga pra frente sem ficar com o ombro pra frente tentar ficar numa posição mais neutra possível se liga nesse exercício e eu vou aproveitar que eu tô aqui na prancha enquanto eu faço meu treino e pedir pra você curtir esse vídeo se você tá gostando se inscreve no canal e manda pra um amigo se você treina com um amigo normalmente o resultado é muito melhor porque um cobra do outro e os dois fazem junto vira uma competição vira uma amizade então faça esse exercício sempre com um amigo compartilhe com ele e bora nadar mais rápido hoje treinando fora da piscina bora continuar o vídeo dicas pra fazer uma boa prancha cotovelo coloca na linha do ombro e o braço um pouquinho mais pra dentro o bumbum vai ficar pra baixo ele vai ficar pra cima e a escápula mais fechada e aí você junta os pés pra conseguir contrair quadríceps e glúteo junto com o corpo e ficar numa posição confortável mas correta ah eu consigo ficar 15 segundos aqui 15 segundos consigo ficar 2 minutos o que é muito difícil mas existe fica 2 minutos o que não pode aumentar a lordosa ou relaxar o quadril e o quadríceps tem que ficar o mais ereto possível o mesmo vai valer pra presta lateral aí já vai apoiar de lado e vai ficar igual um soldadinho de chumbo simples não precisa mexer não é com o quadril baixo não é com o quadril alto encaixa o quadril na reta eu uso o braço de referência e não fica nem muito pra cima do ombro e nem muito pra baixo do ombro neutro posição neutra sem jogar o ombro pra frente ombro encaixado escápula encaixada eu ainda vou fazer um vídeo vai estar aqui em cima de trabalho de mobilidade de ombro e fortalecimento de escápula que é muito importante pra qualquer nadador e lembra de fazer sempre dos dois lados se eu fiz um tempo em um lado eu vou fazer o mesmo tempo do outro neutro posição neutra cuidado pra não rodar o quadril nem pra trás nem pra frente os pés vão em cima do outro cabeça no nível da prancha sem ficar levantando sem ficar largada reto e o terceiro exercício vai ser a prancha de costas muita gente fala ah isso não é prancha isso é prancha não sei o que eu chamo de prancha porque é mais fácil porque daí você faz só prancha ensina o aluno a fazer prancha e tá tudo certo os dois pés um palmo aqui do bumbum tá ótimo não precisa de mais vai levantar o quadril e deixar o corpo o mais ereto possível contraindo todo o corpo não adianta fazer assim tá vendo que minha barriga tá mole olha a diferença firme firme não é duro é firme pé no chão posterior glúteo contraído lombar contraída mas não dura abdômen contraído mas não duro e postura lembra de respirar enquanto você faz isso por isso que não pode tá duro tem que tá firme não duro se você fizer 30 segundos de cada uma dessas pranchas antes de treinar com certeza o seu treino vai ser muito mais forte e muito melhor ah Conrado não consigo fazer 30 segundos se você fizer três séries de 10 segundos descansando sei lá 15, 20, 30 segundos você fez 30 segundos e melhorou o seu core semana que vem duas de 20 já aumentamos pra 40 segundos na outra você faz três de 15 segundos na outra uma de 30 depois duas de 30 é devagarzinho não precisa ter pressa você sabe por que o core chama core e se você não souber eu quero que você comente aqui trabalho de core core em inglês significa núcleo ou seja ele é o centro da nossa força o nosso centro de equilíbrio tudo que a gente vai fazer vem do core por isso que essa região é muito importante pra gente ter trabalhado se você não faz um bom trabalho de core o seu trabalho de braço vai ser falho o seu trabalho de perna vai ser falho o seu trabalho postural vai ser falho por que? porque você não tem o core bem definido mas se você fizer 5 minutos 5 minutos de core antes do treino isso vai te ajudar muito detalhe antes do treino é mais eficiente do que depois do treino porque antes do treino ele vai preparar o seu corpo pra fazer um bom treino bem posicionado bem posturado bem equilibrado e se você deixar pra fazer depois do treino provavelmente você vai estar mais cansado vai ser mais difícil manter a posição vai ser mais difícil manter a postura e você vai estar com preguiça não deixe pra depois faz antes do treino chega 2 minutos antes e faz não vai mudar nada as pessoas vão te olhar e falar assim caraca maluco mal sabem elas que estão perdendo se você quiser ajudar elas compartilha esse vídeo com eles isso vai me ajudar muito e provavelmente vai ajudar elas compartilhe com um amigo que está nadando que compete com você que nada com você que treina com você essas dicas são valiosas você pode fazer todo dia antes da musculação ou eu nado todo dia e não dá tempo pra mim faz de manhã a hora que você acordar levantou da cama faz 2 minutos de exercício seu corpo vai acabar despertando mais rápido você vai se sentir melhor você vai começar o dia melhor bebe um copo d'água faz 30 segundos de exercício de cada um e vai trabalhar pra você ver depois você me conta me escreve no comentário agora que você já aprendeu a fazer as pranchas a gente vai pro nível intermediário o nível intermediário a gente vai mudar algumas direções alguns pesos no corpo alguns equilíbrios pra que? pra criar um pouquinho mais de instabilidade eu não quero ainda bozu, bola nada de apetrecho que cria muita instabilidade eu quero um pouquinho eu não vou usar até RX que é muito difícil de fazer bem feito balançar a cordinha fazer do lado todo mundo faz fazer bem feito são poucas pessoas que fazem a gente vai fazer algumas pranchas com o movimento agora que dá pra você fazer só com o colchonete também e vai ser muito mais simples se você quiser qualquer dia eu mostro como é que é a minha preparação pré-aquecimento como é que eu faço o que eu faço como é que é o alongamento como é que é o fortalecimento como é que é a mobilidade antes de cair na água e aí você vai saber o que funciona mais pra mim e pode ter uma base e construir uma base pra você construir o seu pré-aquecimento vamos pros exercícios agora intermediários a gente vai mudar algumas coisinhas simples e eu vou fazer de frente pra vocês poderem olhar o primeiro exercício que a gente vai fazer é a prancha bem posicionada só que a gente vai fazer sobe e desce o braço ah, eu consigo fazer três movimentos desse faz três eu consigo fazer oito movimentos faz oito eu consigo fazer sessenta e quatro faz sessenta e quatro o intuito é continuar fazendo que você consegue ir progredindo aos poucos quem me conhece sabe que eu dou muita atenção pra posição quando eu tô nadando quanto mais posicionado mais fluido mais rápido menos gasto de energia então mantém essa posição legal um outro exercício andando pro lado anda 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 ficou legal? conseguiu fazer? pode fazer outros exercícios por exemplo apoia em três mãos apoia em três mãos são exercícios simples que daí você pode por exemplo ah, eu tô apoiado aqui eu quero fazer girando o braço de crau eu não gosto muito mas porque eu não gosto de fazer mas você pode fazer do outro lado pode ser um exercício de lado por exemplo prancha lateral ao invés de ficar parado pode fazer com movimento de perna pode fazer com rotação de tronco com alta e volta pode fazer subindo e descendo que eu não gosto muito mas pode o intuito é manter sempre a mesma postura não adianta fazer subir e descendo assim aí você não tá trabalhando nada encaixa a escápula encaixa a lombar encaixa o pé e aí trabalha pra fazer de costas levanta o quadril encaixa a escápula encaixa o abdômen encaixa o quadril levanta uma perna sem deixar o quadril desabar e volta a outra e volta sempre bem alinhada não adianta fazer assim não adianta fazer assim alinhado alinha o corpo e aí faz são exercícios de estabilização de corpo todos esses exercícios são muito importantes porque te ajuda a fazer aquilo que eu te ensinei no começo pra dentro não assim é pra dentro certo? ah Conrado ficou fácil qual que é o terceiro nível? o mais avançado o que você pode fazer? os exercícios que todo mundo tá acostumado de levantar a perna canivete eu nem sei se chama canivete ou tesourinha sei lá ou remador todos eles sem apoiar o pé no chão vai sempre ativando mas presta atenção a minha bombar tá inteira no colchonete eu em nenhum momento faço assim ó se eu fizer assim eu não tô usando mais força de corpo eu tô fraco pra fazer esse exercício ainda eu não deveria estar fazendo isso agora olha a diferença contraído a lombar não desconecta do colchonete tá vendo? em nenhum momento mesma coisa ah eu quero fazer o mais difícil de levantar o pé joga a mão aí em cima sem tirar a lombar se chega aqui você tá tirando a lombar você não tá fazendo direitinho você tá criando mais problema pra sua lombar do que arrumando uma solução pro seu corpo então primeiro faz o iniciante aprende a usar o corpo depois faz um movimentinho pra cá um pra lá levanta uma perna e volta coisa simples ficou fácil aí começa a fazer trabalho com bola trabalha com amiguinho empurrando a perna na hora que tiver deitado aqui ó segurou? ele vai empurrar a sua perna você segura empurra a perna e segura por quê? esse tipo de exercício ele é mais difícil e se você não tiver um core mais estabilizado você não vai conseguir fazer direito esses com bola que você sabe que é por exemplo apoiar o cotovelo na bola e deixar a perna no chão ou pôr a mão no chão e bater o pé na bola ou sobe na bola e desce na bola com o pé são muito legais mas são atletas de alto rendimento que fazem não adianta você querer fazer eu queria ter uma bola aqui pra mostrar mas eu não tenho eu queria ter um buzu pra fazer por exemplo uma prancha com uma mão só com a mão em cima do buzu pra você ficar ativando e controlando ao mesmo tempo seria muito legal mas pra chegar nesse nível você precisa ter muito core fortalecido e não é gominho é um core fortalecido esses foram os exercícios de core de hoje eu te ensinei é como ativar o core isso é o mais importante que eu quero que você leve pra sua vida quando você estiver lavando a louça não fica apoiado assim ativa o core olha a postura que legal ao invés de ficar assim tá sentado esperando a namorada vai comer um cachorro quente senta aqui ó bonitinho posturado ombro aberto core core firme não é core mole olha a diferença de postura assim e assim isso serve pra vida a vida inteira a gente vai precisar de uma boa postura quando a gente ficar velhinho se a gente tiver assim ó você vai lembrar de mim que lá aos 30 anos de idade aos 15 anos de idade aos 20 anos de idade você não fez o core que deveria pra ficar posturado assim que estiver pronto eu vou deixar aqui ó um videozinho pra você aprender a fazer mobilidade de ombro e fortalecimento de escápula que pra nadador é muito importante igual fazer o core espero que você tenha gostado desse vídeo se você gostou deixa o seu like lembra de se inscrever se você não sabia o que era core comenta aqui embaixo treino de core pra me ajudar a chegar em mais pessoas que querem aprender a ter um core bem estruturado pra fazer natação pra vida e bora bora nadar mais rápido hoje porque a gente pode valeu? essa é a quarta vez que eu gravo esse CTA eu já fiz meu treino de core de 40 segundos hoje que tá tudo certo ai ai vamos continuar o vídeo pronto pronto